Não. Bom dia! Até aqui, Léo. Já não basta no Instagram o tempo todo. Vim te servir. Sobre. É sobre isso e não tá nada bem. Quinton. Quinton? A gente é jovem. Se a gente continuar bebendo com as desgraçadas, eu não sei se eu vou ter saúde até o final desse quarto. Mas a ideia é essa, não é? É não ter saúde. Nossa, gente, é tudo bom. Mas pra começar, virou regra, Léo. Regra vira três shots. Sim, três shots. No início do vídeo. Mas cara, você que não queria beber? O que aconteceu? É isso? Vai. Um. Dois. Três. Vem. Vai. Valeu! Gravando! Sejam bem-vindos a mais um Resenha Tomando a Foda! Vai ser babado! Vai! Vai ser Chelefe. Com tudo que a gente faz. Ita caralho! Já me arrependi. Vamos desligar. Gente, hoje eu trouxe o meu amigo, Léo Borges. Olá, tudo bem? Assim, eles vão me dar paz, né? A gente, a gente, a gente, a gente morou juntos, né? É verdade. É. Eu vejo mais um lado da minha própria família. Sim, eu também. Mas trouxe ele aqui pro canal porque Léo, pra quem não sabe, foi, olha, ele estourou em quando foi o ano que você estourou? Ah, amiga, 2016. A gente foi meio juntos, né? Os dois. Foi. Ai, foi, real. A gente falou pra gente. Tanto que, a gente fez um encontrinho uma vez, que era 200 mil blogueiros, lembra? Lembro, foi em Curitiba. Aham, e a gente tinha muito pouco seguidor. Eu tinha 3 mil inscritos. Você tinha mais. Eu tinha, tipo, uns 20 mil inscritos. É, mas tipo, ó. Mas, ó, tem anos isso. Tem uns 6 anos isso, né? Tem. E aí, depois de anos, a gente teve que ver uma boa broda do nada, né? Exatamente. Foi muito nada. Na verdade, foi porque eu tava sofrendo por macho. Ai, que incrível. Nada de novo. Aí eu trouxe ele pra minha vida, mostrei o mundo pra ele. Então, o que é? Isso aqui chorava. E agora virei vagabundo. Amanda Ford. Check! Gente, já segue o Léo no Instagram, no YouTube, que ele vai voltar pro YouTube. Tá voltando, inclusive, né? Tô. Fiz a cabeça dele, falei, amigo, bota, porque ele é bom. Ele sabe, ele sabe que ele é bom. Só porque ele não continua vando, mas ele sabe que é bom. Então, já segue o final dele, segue o Instagram, Léo Borges. E é isso, bora. Tá preparado? Não sei. Eu não tô. Aquela coisa, né? Esqueci do meu celular, gente. Mas vamos continuar. Não sei se você tá com medo das perguntas ou da tequila mesmo. Eu acho que eu seria com medo da tequila mesmo, assim. Então, vamos lá. Vamos começar. Ele não sabe desse novo roteiro, tá, Lucas? Ah, deixa o seu like e se inscreve no canal, assim. Ih! Chelepe, se inscreve no canal da Amanda também. Deixa o like, minha senhora, porque aí eu volto com mais vídeos pra vocês, com resenha, entendeu? E comenta também, né, quais são as possibilidades que vocês querem ver aqui no canal. Comenta. Léo, o primeiro quadro vai ser você. Eu vou fazer umas perguntas pra você e você vai ter que responder fazendo dancinha do TikTok. Ah, não, amiga. Ninguém que vem aqui teve que fazer isso. Bom, mas você... Aí eu tenho que passar vergonha. Não, mas essa nova regra do quadro. Você sempre vai ter um quadro diferente agora. Então, toda resenha não vai ser tão igual uma resenha. Assim, os outros desenhos. Porque resenha é sempre única, não é mesmo? Não é? Original nunca se desoriginaliza. Militei, vai. Militei. Então vai. Eu só ia responder com dança do TikTok. Já deu fora em algum famoso, Léo? Amiga, não deu fora nem gente normal que dirá e famoso. Tem boca e tem... Né? Eu tô indo. Eu tô indo, amiga. Eu tô indo. Ai, meu Deus. Deixa eu pensar. Tá com muito calor. Já me enrolei pra ficar com alguns... Um YouTuber. Mas depois eu fui lá e fiquei. Porque, né? Não dá pra ficar se desfazendo. Incrível. Amei. Léozinho. Ai, ai. Tô com calor. Já ligou para o Waze depois que você bebeu? Ai, meu Deus. De passar nadão. Deixa eu decorar. Vai, quero ver. Jamais. Porque eu só tenho um Waze. Me deu um chifre, então, ó. Jamais. Você entende? Eu sei como é isso. E é, ó. Um chifre. Amigo, já ficou com o Waze de um amigo? Noves. Ih. Xeré, FD. Chamou a sua amizade. Eu não lembro. Mas já devo ter ficado. Bem provavelmente. É Waze. Se ficar com o meu Waze, eu juro que eu não lembro. Eu também não. Então? Chelepe. Mas, ó. Mas só se a pessoa estiver bem resolvida. É, exato. Pra não sofrer. É, porque senão o coração... Senão eu fico e não conto. Mentira. Nem parece nem no que fazer DIY, não é assim. Ah, né? É que a pessoa não reloca mesmo. Não está fudendo. Não falta nada. Ai, meu Deus. Se tivesse que vender sua arte na praia, venderia o quê? Meu rabo. Meu mar... Ó. Eu não falei xixi. Eu não sei fazer nada. Não sei. Amiga, meus DIYs eram ridículos. Eu olho hoje em dia e fico... Caralho, que vergonha. Ai, meu Deus do céu. Conhecer alguém especial ou ter a melhor parte da sua vida? Infelizmente, eu sou boiolinha. Então eu iria querer conhecer alguém especial. Infelizmente. É. Amiga, eu fico com a minha unha. Bacana. De repente, isso é minha unha. Gente, eu achei minha unha. Cadê? Amigo, eu perdi agora. Tenho certeza. Ali, ó. Cadê? Ai, tá aqui, menina. Pega a cola. Sim. Tá na minha bolsa, amigo. Corre. Já chorou no banho? Só mais um dia de luz. Vamos mudar. Ah, sempre. Sempre? Eu também, amiga. Adoro chorar no cabelo. Ah, amiga, eu faço muito drama. Como se eu tivesse filmado. O clipe da gata. Ah, eu também, amiga. Eu olho na janela e aí eu fico, tipo, sofrendo. Já olhou o celular de alguém sem permissão? Bem provavelmente. Eu também. Mas eu descobri um chifre. O meu ele contou. Sério? E eu perdoei. Mas depois eu terminei. Ok, aleluia. Qual foi o melhor beijo da sua vida? Nomes. Amanda Ponta. Agora pouco. Odeio, Léo. Não vale. A pior coisa que você faria por um milhão de dólares. Estamos falando de dólares, não de real. Ai, amiga. Vai ficar de graça. Dá pra um velho, eu acho, sabia? Sério? Mas e o sugar dele não vai rolar? Infelizmente, não. Não consigo. Eu tenho um amigo pra você, mas você não quer. Ele tem lanchas, iate e tudo que é demais. Repensei. Agora eu quero. Só vamos. Só um monja. Responde ou bebe. Tá preparado, amigo? Tô, pra beber, basta. Eu também. Porque eu não gostei dele nada. Nada. Já mandou o Nudes, por engano, pra outra pessoa? Amém. E a pessoa viu? Eu não vi, nossa. Não, amiga. Não? Não, graças a Deus. Nunca fiz. Mas sabe o que eu já fiz? Já postei no Stories, deixei dois minutos sem querer. Aham. Sorte que não chegou a espacial. Ninguém viu. 100 mil pessoas. Sorte que era, tipo, duas da manhã. Então, tipo, não tinha tanta gente online. E era, tipo, com a cueca, sabe? Ai, sei. Mas, tipo, segurando. Entendeu? Ah, minha amiga que respondeu. Amigo, o que que é isso? Ai, eu, puta. Senão, ela não teria nem visto. Seria ido dormindo, nem tinha visto. O que você diria ou faria se visse o ex a cor aqui na sua frente? Zero é uma cor, juro por Deus. Tipo, zero, zero, zero. Ah, já tem mais de dois anos, né, amiga? Ah, também. Tem dois, vai fazer dois anos. É, não? Mas eu ainda mais pra quem. Não superou. Não, superei. Porque, né? Não, mas eu juro que o zero ligaria. Não, eu tô brincando também. Eu acho que não. Tipo, eu acho que eu trocaria ideia de boas. Aham. Mas, assim, cada um só eu canto. Não quero mais esse papo, não. Exato. Tipo, voltar nem pensar. Não, também não. Porque eu tenho em mente que, tipo, assim, tem pessoas que voltam e dar certo. Tem pessoas que voltam e dar certo. Mas, no geral, na minha opinião, se dá errado uma vez, tem que vai dar errado sempre. Ah, eu também. Eu concordo. A não ser que as pessoas mudem, tipo, da água pro vinho, que é raramente. É raro. Ah, amigo. Tu já mandou áudio para uma pessoa falando mal dela? Acho que áudio não, mas eu provavelmente devo ter tirado print e mandado sem querer. Eu já fiz isso. É. Só eu não lembro pra quem que era. Quem era a pessoa, mas eu já fiz. E aí, não era na época que não dava pra pagar. Eu nem lembro o que eu falei, mas eu meti uma paura. Eu lembro da minha época hétero, que eu fui tirar print da menina e mandei pra ela mesmo. Porque eu tava, tipo, muito feliz. Porque ela tava falando, ah, vamos sair, não sei o que. Aí eu mandei pra ela mesmo. E a minha desculpa foi. Mandei aqui só pra você. Não esquecer que você falou que a gente vai sair mesmo. Foi inteligente, né? Amei. Foi bem inteligente. Eu ia sumir do mapa. Eu ia bloquear ela nunca mais firme. A gente nunca saiu. Talvez tenha sido por ele. Algum famoso ou seguidor já mandou nudes pra você? Já. Já? Aham. E aí? Aí eu mandei outro. Não, seguidor não. Quando é seguidor, só visualizo. E eu acho meio sem noção, na verdade. Eu também. Não entra que eu esteja flertando com o seguidor. Aí, tipo, ah, é ok. Mas mandar assim do nada, tipo, do nada você abre, ah, é uma bunda. Cara, eu recebo direto. Direto, direto recebo. Não, mas mostra por quê. Mentira. Não, mas eu sei noção, vai. Não, é muito sem noção. Eu acho ridículo, porque, tipo, mano, ele é meu trabalho, sacou? Tipo, é uma pauta respeito com o meu trabalho comigo, na primeira tudo comigo. Depois, né, com o meu trabalho, enfim. E aí, eu tipo, eu fiz de demência, né, mano? Eu bloqueio e é isso. Não, é muito, muito, muito sem noção. Mas é muito sem noção. É muito desconfortante, sei lá. Eu já recebi vídeos da pessoa assim. Ah, não. Eu já recebi, tipo, de alguns youtubers, eu acho. Quem? Não posso falar. Mas não, eu vou colocar pi. O que é esse? Mas a gente já fez coisinhas no cinema. Sério? Chocada. Esse aqui, ó. Ai, eu sei. Não, amigo. Ele, eu conheço ele, pessoalmente. Acontece, faz da vida, né? Mas ele é bonito. Só que esse é quem? Ai, não dá. Amigo, você prefere bem cozido ou ser mal cozido? Bem comido ou você gosta com isso? É que você vai falar muito assim, triste, né? Eu não sei se eu tô na barra. Eu não vou falar isso na internet. Isso é um tabu. O Lucas tá, por favor. Ok. Tá de prova. Que não costuma, alguém não costuma falar, tipo, o que faz, sabia? É, tipo, sei lá, não toca nesse som. Fica no ar. Sério? Uhum. Primeira mão. Primeira mão, Léo Borges. Tia, uai. Assim, eu prefiro beber um galinho. Tô no ar. Ah, sim, mas pra deixar no ar, o que tiver a gente tá indo. Mas tem uma preferência, sim, que vai ficar no ar mesmo. Pra mim não dá, não? Ah, você já sabe. Quer fazer de solça? Muito ruim, assim mesmo. Você está num date e do nada o cara abaixa suas calças. Você percebe que não dá uma refeição. Será que você me entende? Tá mais pra um aperitivo. O que você faz? Já tamo ali, vou fazer desfeita. Não, não dá pra fazer desfeita, não. Você tá louco? Já vou estar ali, amiga. Quer dizer, depende. Se for, tipo, ao extremo, eu vou falar, não dá tempo. Inclusive, esse fim de semana... Não dá tempo. É tão rápido e não dá tempo. Esse fim de semana, eu encontrei um cara lá no barzinho que eu fui e eu converso com ele. Só que eu não sei, ele deve fazer um Photoshop nos cabelos brancos dele. Na internet, eu cheguei, amiga, ele era muito velho, pessoalmente. Daí, eu só consegui enxergar de perto, porque eu uso lente, eu não enxergo tão bem, sabe? Aí, na hora que eu cheguei de perto, eu dei oi, eu falei, só vim dar oi por educação, mas as amigas já estão olhando. Ah, eu não fiquei, amiga. Era tiozão? Era tiozão, não dava. Mas, tipo assim, eu já me obriguei a fazer coisas, tipo, que eu não tava afim, hoje em dia eu não me obrigo mais, sabe? Sim, não, eu acho que você não tem que se obrigar a fazer nada, né? Será que vocês me entendem também? Você já vem da casa? Não, é o ó, gente. Não tem que se obrigar. Então, tipo assim, se eu não tiver afim, eu vou falar que eu não tô afim. Eu vou tentar não ser grosso, sabe? Não, é óbvio. Fim mental, mas desculpa. Eu acho que eu não vou ser tão direto de, tipo, teu c*** pequeno. Mas vou dar um jeito, tipo, ai, não dá tempo. É, eu... Minha mãe tá chamando. Então, eu me recuso. Ela na cara mesmo. Na cara, tipo, ai, mano, eu vou... E aí depois ela vai ter que pagar a terapia deles, no caso, né? Se o boy não coloca... Meu Deus. Não coloca a mão na massa, ele dança ou você faz sozinho. Nossa, isso é pesado, né? E eu vou responder. Ah, eu vou responder? É melhor, eu vou beber isso. Ai, vamos beber? Ah, você quer beber? Ah, eu vou responder. Ih, meu Deus. Não, é muito, muito horrível isso, gente. Quando você vai fazer alguma coisa, a pessoa terminou e ela, tipo, vou dormir. Nossa, já aconteceu algumas vezes na minha vida. Também. É péssimo. Mas assim, é a primeira e a última, né? É. Ui. Nossa, não vai nem brindar, vagabunda. Pro ui. Gente, arrepia tudo. Um minuto. Amigo, já teve alguma treta com algum famoso? Ah, já. Inclusive, se você for pensar na internet, alguns já saiu. Nome. Ah, tipo... Ai. Mas, tipo assim, tenho zero coisas contra a pessoa. Mas, tipo assim, saiu um negocinho aí com a França e eu, que... Ai, eu lembro disso, cara. Deixa eu seguir você depois que... Exato, tipo, várias pessoas, no caso. E eu conheço várias pessoas que têm treta com ela. Como é famosa, né? Eu vi essa treta, eu lembro. Tem várias pessoas que têm treta com ela. Então, tipo assim, eu acho que é meio que com todo mundo, mas, tipo, tenho zero conta. Se a gente se vê, já aconteceu, se a gente se vê, a gente finge que não se conhece. Mas, assim, o trabalho dela eu acho impecável, convenhão. Tipo, é impecável. Não. Não, ela é foda. Ela sempre me tratou super bem. Foi só, tipo, parou de me seguir do nada, sem entender. Mas, tipo, sei que ela faz isso com muita gente. Então, tudo bem. Mas... França, mas você não me deixa de seguir, tá? Não, mas você me deu muito bem com ela. Não tenho que falar dela, não. É, mas, tipo, o trabalho dela, tipo, é sensacional. Ela merece estar onde está. Já briguei com a Kim Rosa Cuca, mas a gente... Eu também já briguei com a Kim Rosa Cuca. Já. Já, mas depois nós conversamos, ficamos tudo bem. Ela foi um pouquinho mais sério. Eu e a Kim já foi muito próximo. Hoje em dia a gente não tem mais tanto contato. Mas eu lembro que era um negócio um pouquinho mais sério comigo. Comigo, a gente brigou meia hora depois que a gente estava no telefone chorando os dois e se dando bem. Foi de melhor amigo, né? É, foi de melhor amigo. Deve uma vez que a gente se afastou mais por uns seis meses ou menos porque elas não gostavam do meu ex-namorado. Mas, tipo, assim, hoje em dia tudo 100% de boa. A gente não é mais próximo mesmo por questões de que a vida toma outro sumo dela. Ah, tem isso também. Ela tem quase 30 anos, eu tenho 21. Ela não é mais tão focada na internet. Eu ainda sou... Então, o mundo... Diferente, né? Mas não que a gente seja brigado hoje em dia, nada a ver. Mas teve esse probleminha. É, a gente já passou. Nossa, já briguei com toda a gente. A gente não. Menos é que você não pode citar porque você é processada. Babado de meio amado. Babado, gente, é que eu recebi uma nota extrajudicial. Se eu falasse o nome dessa pessoa, eu deveria ter uma multa milionária. Mas tudo bem. Mas, assim, já tretei com Priscila Simões. Ah, eu também. Isso foi bem nelícia. Também já treta com ela. Todo mundo já treta com ela também. Deixa eu ver a Cavi Rocha, tretei. Ela fiquei bem chateada mesmo porque a gente conversava e ela fez uma parada que eu não gostei. Tipo, nós conversamos. E aí eu pedi pra ela se pronunciar. Ela falou que não ia se pronunciar. Enfim, porque, sei lá por quê. E eu fiquei chateada por causa disso. Porque a gente se conhecia. A gente ia fazer rolê juntas, sabe? Então, não tinha necessidade dela fazer o que ela fez. Sim. E aí eu nem quis continuar com a amizade. Ela falou que se eu quisesse continuar, eu vou continuar. Eu falei não. Que eu sozinha. Pau é pau, pedra é pedra. Pra mim, é isso. Uma ruivinha. Você não pode ficar? Ah, a ruivinha... Ah, não quero mesmo. Não, porque ela tá flopada. Eu não quero. Eu tô... Eu tô ficando, gente. Mas é porque ela fez muito mal pra mim. Ela fez de verdade. Deixa eu ver o que mais. O que eu sou bebê? Você fez pra beber? Achei que era refrigerante. Ah, eu acho que é isso, gente. É. Pesado? Você lambe a colher de pau. Eu amo essas entrelinhas que tem. Saunilha. Nossa, peraí. Ô, Kel. É a Kel que faz meus roteiros. Kel, um beijo. Você é foda. Olha, você lambe a colher de pau antes ou depois do caldo? Engrossado. Ai, amiga. Antes que eu morro. Kel, pelo amor de Deus, que é o velho mesmo, né? Eu leio tudo na hora, gente. Eu esqueço de revisar, entendeu? Não vou falar, eu confio, vai ser legal. Não, é legal. O problema é que, né? Mas antes, pra poder sair de o caldo. E depois, mas eu não vou. Ai, foi pesado? Mãe, não veja isso. Meu pai, minha letra, não tenta nem voltar pra Curitiba. E você? Eu, meu fascinante, eu sou virgem. Nem de seguida. Próxima, né? Quando chegou ninguém, não dá pra falar. Gente, nem transe. Jurou, mais que eu. Será? Três horas da manhã, um pro um lado, outro pro outro. Gente, a gente saiu recentemente isso. E a gente tava morto de cansado. A gente tava morto. A gente tava morto, porque a gente relizou o fim de semana todo. É, era no domingo já. A gente chegou em casa, os dois, tem até um stories, eu não sei se ela vai querer pôr aí. Um stories a gente deitado no chão quando tava acabado. O detalhe é que depois desse stories a gente não contou. Eu saí, virei a rua, fui encontrar um menino, ela entrou no Uber, foi encontrar outro. Três da manhã. Três da manhã. Voltei oito horas da manhã do outro dia. Eu voltei no mesmo dia. É, eu voltei no mesmo dia. Ah, porque eu fico cansada, gente. Eu durmo. Eu falo assim, ah, licença. Não, porque eu não dormi de conchinha. Agora eu fui lá e fui embora. Eu acordei com beijinhos na nuca. Gente, vieram uma desgraça. Que é só que é isso. Nem uma conchinha dá. Ai, sério, amigo? Ah, não. Eu sou sentimental. Então se a pessoa for dormir comigo, você tá assistindo? Tem que dormir conchinha comigo. Ai, gente do céu. Esse vídeo tá me dando medo. Uma rabada mal feita pode causar desconforto? Como assim uma rabada mal feita? Fazendo ou dando? Não, mas acho que dando. Nossa? Mas eu tive poucas experiências, tipo, que foram boas. Tanto que eu falava, não gosto. Aí eu fiz com uma pessoa que sabia fazer. Aí eu falei, hum... Eu acho que eu tô gostando. Talvez venha aí. Eu acho que eu quero ir de novo. Mas assim, uma coisa que eu sempre falo. Mas vou te falar um negócio. Esqueci pra falar. Deixa eu lembrar. Se eu chegar e a pessoa tiver um negócio, tipo, absurdo, eu vou falar, levanta a casa e você vai embora. Ah, que isso não vai ser nada não, você tá louca? Amigo, eu já passei por uma experiência parecida. Assim, era uma decepção porque era muito grande e a decepção porque era muito pequeno. Aí eu falei, ah, velho, tchau. Tchau, duas, 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 duas. Tem que ser o meu termo, gente. Se não for o meu termo, eu vou falar, ah, velho, vai me arrumar. Ah, exatamente. Como é que eu ando no dia seguinte? Não, você tá louca? Ah, eu vou falar, ah, não, velho. Aí o muito pequeno também fica, tipo, não nada contra. Mas aí, sabe o que o problema não é questão de ser pequeno? O problema é não saber fazer nada. É, isso é real. Tipo assim, a maioria... Às vezes, a pessoa que tem o seu amigo muito pequeno, ele sabe fazer outra coisa. Mas aí a gente não sabe. Não sabe nem nada. A maioria não sabe fazer nada. Ah, não, daí vai embora, né? Não, levanta as costas e vai embora. Literalmente. Amigo, essa é boa. Você está fazendo um bolo. Imagina um bolo. Você está ali fazendo bolo, não sei o que, se me entende. Aham. E a massa não cresce de jeito nenhum. Ah, meu Deus. O que você faz? Desiste ou tenta outra coisa, enfim? Pega, vai fazer o quê? Eu ia ficar na dúvida. Na verdade, acho que ia se entregar com o meu psicológico. Ele ia falar, sabe que eu sou feio? Cara, eu... Não tá gostando disso. Mano, eu tive um problema com uma pessoa, eu vou falar aqui, mas você coloca a pi. É com o... Aham. E aí, toda vez que a gente ia, né, ter, enfim, relação, mano, não subia, véi. Aí eu falei, será que o seu é o seu problema? Só que daí eu fiquei saindo com outras pessoas que já tiveram umas experiências com essa outra pessoa. Falou que era o mesmo problema. Eu falei, graças a Deus, não sou eu, pai. Mas eu fui, né, fazer lá o negócio e o menino não dava, não necessitava. Pô, mas eu vou te falar, no começo com o meu ex-namorado, porque eu sofri muito na mão dele. Tipo, que ele não queria namorar comigo. Eu ficava nervoso algumas das vezes e não ia, de jeito nenhum. Sério, amigo? Eu ficava nervoso, daí, tipo, eu ficava com medo, tipo, pensando, ah, ele não vai querer namorar comigo se não for. E aí eu ficava nervoso e não ia, talvez se fosse isso que essa pessoa tinha, eu ficava nervoso. Pode ser, pode ser. Ele ficava super nervoso, tanto que ele ficava todo vermelho, assim, ele era bem branquelão, assim. E aí, ele falava... Polícia. Vamos ver bem, então. Ah, eu quero uma polícia que me prenda. Até hoje, nossa. No vídeo do PK. Eu acho que o Tarito me prende. Fiquei tonta. Isso ou aquilo? Preparado? Não. Conheu. Gente, agora sim o pau vai corrar. Vai, Lucas. Vai começar. Você já quer virar? Vamos, vai começar. Puta, né? Olha, senhora, se rir, bebe. Ah, meu Deus, tá. Só poder beber leite pelo resto da vida ou beber o próprio xixi por mês? Depende do leite. Chote nela. Chote nela, chote nela. Qualquer leite, meu filho, beber leite, que me bem-vinde, né? Tá louca? Sentar pelado no formigueiro ou ter mau hálito pelo resto da vida? Ter mau hálito pelo resto da vida é pessoas que lutem. Bebe. Não tem. Bebe. Otária. Olha, já passou. Eu não ri na pergunta. É, né? É, né? E você não respondeu. É o que eu quero dizer. Sentar pelado no formigueiro ou ter mau hálito pelo resto da vida? Eu prefiro sentar no formigueiro. Ai, amiga, você tá louca. Pensa o teu furinho cheio de formiga? Mas só uma picadinha. Ui. Aí pensa mau hálito, Deus do céu. Ai, não sei qual que é o que eu quero dizer. Bebe. Droga. Peidar sempre que falarem seu nome ou se cagar toda vez que rir. Minha cara me sacou. Eu ia me ver cagando em mão, velho. Que ótimo, que ótimo. Peidar sempre que falarem meu nome. Não sei. Não sei. Que ótimo. Vai perder de qualquer jeito. Então é melhor que seja só peido do que merda, não é? Verdade, peido. Peido. Nunca poder se depilar ou não ter nenhum tipo de pelo cabelo no corpo. Ai, não tem nenhum tipo. Eu não tenho nenhum tipo. Eu usava lace ali, ó. Ai, eu não tenho que rir. Ai, você também. Eu esqueci, tô. Que ótimo. Eu não tava rindo, eu tava concentrada. Ai, ele riu. Ai, puta, merda, ele riu. Eu tinha que rir, velho. Próximo, DJ. Bringar com o lutador de UFC ou lamber o sovaco da Amanda. Eu não faço isso. Ai, que doido. Mas eu não sou fedorena. Ai. Não tô fedendo. Não. Me cheira. Bebe. Amigo, eu não tô fedendo, sério. Bebe. Não ter os dois dentes na frente ou ter sempre espinhas no rosto. Cinco? Sem. Sem. Eu ia falar, já tem? Não dá nada. Tem sempre espinhas. Não falou quantas. Mas vai ter bebê de rio. Ai, que ferro. Agora, eu posso fazer uma? Ih, vai. Ficar com um velho que anda com as bolas arrastando no chão do tão velho. Ou linguar uma... Você sabe o quê? Você não respondeu, nem três segundos. Lamber. Maria, sapatão, sapatão, sapatão. Ai, eu ri. Ai, não, mas agora é só você. Que ódio! Véi, é que eu pisei no saco no chão. Ah, não. Comer no McDonald's localmente e nunca mais beijar ninguém. Ou nunca mais comer no McDonald's e beijar seu crush favorito. Ah, comer no McDonald's, certeza. Ah, beijar. Não. Tem Burger King, tem Sampo. Comer McDonald's, eu amo comer no McDonald's. O quê? Ficar um ano sem escovar os dentes ou ficar um ano sem tomar banho? Ah, um ano sem escovar os dentes. Vai ser só a boca felina agora, sem tomar banho, vai ser o corpo inteiro. Eu prefiro... Eu, Amanda, prefiro ficar seis com os dentes. Não, mas é um sorriso com amarelo. Se não fizer isso, vai ser o cheiro de pomba, louca. É melhor um sorriso amarelo. Ai, não... Tá, vai um sorriso amarelo. O quê que é um sorriso amarelo, né? E pra finalizar o nosso quadro, minha senhora, nosso desafio de hoje é... Vamos trocar de look? Não, mostrei. É, eu odeio. Eu tenho 1,85. Vocês acham que essa roupa vai ser feita? Gente, não pareceu. Sabe o que é que hoje não vai dar certo? E a gente tem apenas um minuto e... Dois minutos e meio. Dois minutos e meio pra trocar de roupa. Um, dois, três e... Foi! Eu vou dançar muito, né? Cadê o tapizinho? Eu vou ficar nua! Ai, meu Deus! Também pareceu que faz o que eu te ilusa. Um, dois, três e cinco! Quanto minuto é? Olha, Lucas! Falta um minuto. Falta? Não era um minuto ao todo? Falta um minuto agora. Bora, vai, vai! Calma, ela é gostosa. Você colocou não, você é nada! O cara vai ficar assim. Check! Deu um minuto? Sobrou o time. Sobrou 30 segundos. Quem é o seu melhor? Comenta. Chamou teu fúrgão malvarradão. Malvarradão. Gente, eu tô muito hétero, top. Não, você é um hétero. Eu sou tão hétero, né? Faculdade, dá tempo ainda, Deus! O que vocês acharam? Eu acho que deu o tempo. O tempo, talvez não tanto. Tô louco da Juliette. Para, gente! Vocês acharam o quê? Vamos te falar, vai! Eu sou boa, o cara mesmo. Tu parou nas mudando. Eu tô na base, bebê. Você não sabe o que eu tô aprendendo. Eu tô na base dessa piscina. Eu tô na base de água no clima. Vai ficar na novinha. Ai, você é muito familiar. Ai, você percebe que sou eu que tira essa roupa? Você pode estar... Rebalando, realmente. Tchau, gente! Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!